Música Bom dia galera, L Hall abrindo mais um vídeo pra vocês com muita alegria galera Que Deus abençoe a vida de vocês que estão nos assistindo E que tudo que você vai fazer seja guiado pela mão de Deus E que você chegue aonde você está almejando Com muita fé, muita luta, dedicação e é isso aí galera Tem que trabalhar Olha que lugar bonito que eu estou aqui galera Parece mentira né, mas tem lugar, eu aqui mesmo Na última vez que eu passei, não foi agora da vez passada, uma outra vez Neve pra todo lado E hoje estamos atrás das montanhas de Sierra Nevada Lá atrás o bicho pega E aí quando está muito feio, o bicho pega até aqui Mas agora está bonito aí ó Vou deixar vocês vendo aí Olha que bonito que é aqui ó Estamos na beirada de uma montanha aqui, tem um lago ali ó Muito sal nesse lago aí ó Não sei, não tem sal danado aí Agora estamos aí, vamos prosear um pouquinho galera Eu recebi, eu não sei o que está acontecendo no nosso mundo dos caminhões aí Mas muita gente me mandou no Instagram, no direct Pedindo pra eu falar sobre o leasing Sobre, eu não sei porque se é esse que é o assunto que está rolando esses dias aí Sobre caminhão aqui O que dá dinheiro, o que não dá Eu vou falar pra vocês galera O que eu sei e o que eu tenho experiência aqui O que eu tenho experiência aqui Eu vou falar um negócio pra vocês No caminhão, principalmente agora E foi sempre assim no passado também Agora, todo trabalho, todo trabalho Ele vai ser bem remunerado aqui nos Estados Unidos Todo trabalho Você vai ter uma remunerada Uns são melhores, outros são não tão bons Mas se você for comparar Eles são os trabalhos aqui Por isso que todo mundo vem pra cá Porque todo trabalho Até um faxineiro de escola Ele é bem remunerado aqui Então não tem como comparar, entendeu? Mas vamos lá no negócio de caminhão Eu não tenho conselho nenhum pra dar Porque quem sou eu pra dar conselho, né? Quem sou eu pra dar conselho de alguma coisa? Vou falar o porquê, né? Eu tô no caminhão Caminhão é uma paixão Eu amo estar no caminhão Amo dirigir caminhão Amo estar aqui, ó Operando essa máquina E passando por esses lugares aqui, ó Ah, mas o caminhão dá dinheiro Não, o caminhão dá dinheiro Como se eu estivesse limpando uma escola Se eu estivesse trabalhando num restaurante Ia dar dinheiro também Eu apenas escolhi a profissão que eu amo fazer Que é dirigir caminhão Só que o caminhão Se você não ama caminhão Esse serviço aqui é um dos piores que existe Porque você fica longe da família Você não tem hora pra nada Você tá entendendo? Você tá na estrada Você tá livre E outra coisa Daí perguntaram assim Ah, mas quando você tá na estrada Você pode voltar pra casa A hora que você quer Você volta pra casa A hora que você quiser Mas vale lembrar É igual eu falei no outro vídeo meu Você tem responsabilidade Pra cumprir A não ser que você não Esteja nem aí com responsabilidade Só que daí você não dura muito Em lugar nenhum Você tá entendendo, galera? Então Mais do que motivação e talento Tu tem que ter disciplina E responsabilidade O que que eu vejo? Como que eu vejo a disciplina? Porque o ser humano Não tá motivado todo dia Você acorda Tem dia que você fala assim Pô, não queria fazer isso Não queria fazer aquilo Às vezes você é bom no que faz Mas você não tem aquela motivação Pra fazer naquele dia E o que que é a disciplina? A disciplina Não importa se você Tá se sentindo mal Se você tá se sentindo bem A disciplina é o que? É você saber que você vai acordar E você tem aquilo pra cumprir E você vai cumprir Isso é disciplina Disciplina ganha de motivação Ganha de talento Isso não só no caminhão Mas em tudo que você vai fazer Disciplina Tem que ter disciplina Sem disciplina Quem não tem competência Nunca se estabelece, galera Qualquer ramo O caminhão foi só Um fato do destino Eu amo o caminhão E quero estar no caminhão Queria um caminhão novo Tô num caminhão novo Eu queria o T680 Tô no T680 Você entendeu? Eu queria o azul Tava com o azul Eu queria o verde Tava com o verde São tudo coisas Que eu já até falei Em vídeo passado Coisa que Que o dinheiro pode comprar Entendeu? Você trabalhando Você consegue O que você não pode comprar Aí fala assim Ah, mas você não tem vontade De ganhar mais Ou isso Aquilo O que eu tenho vontade É o que o dinheiro Não pode comprar Que é saúde É tempo Nessa terra Pra você poder ver Muita coisa acontecer Então você precisa De tempo E você precisa De saúde Só isso O resto Ele vem Depende da sua meta E do seu planejamento Se você não tiver Saúde E nem tempo Daí não importa Se tá chovendo Dinheiro no caminhão Se não tá Entendeu? Então Você não pode Entrar em negócio Nenhum Pensando Em dinheiro Pensando Em postar Fotinha No Instagram Porque agora Eu sou gente Deus já fez A gente perfeito Não precisa Comprar Um 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 carro Uma casa Um sei lá o que Pra mostrar Pros outros Que você É bem sucedido Você tá entendendo Que eu tô falando Que eu tô falando Pra vocês galera Isso daí é só Bobeira Eu vejo Como bobeira Ah mas Errol Você fala Porque Você não mostra Porque não tem Galera Eu nem vou comentar Isso aí Isso é a maior Bobeira Eu já ouvi Gente falando Errol É um quebrado Errol Ele tá Com Com Leasing Aí voltando Que perguntaram De leasing Também O que acontece É o seguinte Galera Você é um ser humano Livre Você faz o que Você quiser A hora que você Bem entender Ninguém vai Barrar você De fazer nada Né A única pessoa Que A única coisa Que vai Barrar você É se você Não manda Na tua casa A tua mulher Manda Não sei Que eu sei Que tem gente Que manda Você entendeu Aí você tá Barrado Daí você tem Que fazer frescura Mesmo Que você é Livre Que nem um pássaro Ó essa montanhona Aqui galera Que show Mas então Voltando Voltando ao que Importa Galera Quando você Vem no caminhão Por exemplo Eu vou falar do caminhão Porque é o nosso ramo Você escolhe Seu destino Aqui tem Várias Formas De você Entrar no caminhão Ela tem o leasing Ela tem o leasing Que você só Aluga o caminhão Ah mas o caminhão Não é seu E quem disse Que o cara Que escolhe Um negócio desse Quer ter o caminhão No nome dele Você tá entendendo Tem um youtuber Lá que tem um leasing Tá na Prime E ele já explicou Isso umas Dez vezes lá Se ele quisesse Ter o caminhão Ele já tinha o caminhão Ele não quer Ele quer Ele prefere Desse jeito Então Eles vão expor Pra você Vários programas Tem o que você compra Se você tiver Duzentos Duzentos E quarenta mil Pra você comprar Um caminhão novo E tu quiser Descapitalizar E comprar um caminhão novo Tu vai lá E compra um caminhão zero Né E você vai E ficha ele Em qualquer empresa Ou você monta Uma empresa E trabalha Pra você mesmo É Se você Não Você tem o dinheiro Mas não quer Se descapitalizar Você financia Ele dá uma entrada Financia ele no banco E você também Vai trabalhar Pra quem você quiser Aí chega o leasing O leasing O que que acontece O cara vai O cara não quer ter caminhão O cara não sabe Se é isso que ele quer Aí ele faz o que Ele faz o leasing Ele aluga o caminhão Na empresa Mas você não entra Não sabendo No que tá entrando Não existe isso aí Aqui Você sabe O que você tá entrando O que acontece É que tem gente Que depois de um tempo Que paga Ou sei lá o que E acha que é dono De alguma coisa Você entendeu E aí Não consegue terminar Mas ele fica chateado Que o dinheirinho Não voltou Essas coisas Falta disciplina Falta competência Pra terminar O que você fez Na hora de assinar papel Todo mundo dá risada Mas depois do divórcio Todo mundo quer chorar E todo mundo quer falar mal É assim que funciona Você entendeu Mas não é o negócio Que é ruim São as circunstâncias Que mudam E aí faz você mudar também A maneira de pensar Você não vai pensar Como você tava pensando Velho ditado É Quando você tá com as latas vazias Você aceita qualquer coisa Depois que você enche as latas Um pouquinho Daí você começa Já a falar alto Já começa a bater asinha Você tem que lembrar Que quando você entrou No negócio Você era um quebrado Só isso Se você lembrar disso aí Aí você já não Não começa a bater asinha E cantar que nem galizezinho Entendeu Então Quando você faz o negócio Tem que assumir o negócio Aí você tem o caminhão Você pode comprar Tem o leasing Vai tá mostrando lá Você não vai ser dono Desse caminhão Você vai ver na empresa Você vai trabalhar Vai alugar o caminhão Vai fazer o seu dinheiro E você tá amanhã Ou depois Se você não quiser mais nada com nada É Dá o meu caminhão Toque o restante do teu dinheiro Tchau Obrigado É um negócio ruim Não é um negócio ruim Aí tem Você comprar o caminhão também E fichar ele numa empresa Que tem carga boa Aí você compra o caminhão Né E monta a tua empresa E você ficha ele Onde você quiser Eu Eu puxo pra quem eu quiser Eu como puxei pra Ultimate Depois Quando a Gold Star Ofereceu aquela oportunidade Eu fui puxar pra eles Depois Agora tem aqui A negócio da carne Eu fui puxar pra eles Nem trailer da Ultimate Eu tenho Você entendeu E E aí Ah por que você não tem Sua carreta Eu vou ter carreta pra quê Quando eu vou puxar Os caras Esses caras Essas companhias Tudo tem a carreta deles Eu vou ter minha carreta Só pra deixar em casa Não vou Eu fico amarrado Com a carreta Se eu comprar uma Dry Van Ou uma Reaver Eu só posso puxar isso Igual essa aqui O Reaver Eu ia ter que deixar Minha carreta em casa Você tá entendendo? Todos Os sistemas Você Está livre Livre Que nem um pássaro Pra voar Você entendeu? Tá muito mais livre Do que tem Do que gente casada Que eu sei Gente casada Tem que amarrar Até os pés Você entendeu? Mas É isso aí E aí galera O que que acontece? Você tá livre Em qualquer situação Que você fizer Você escolhe Seu destino Faz o que você quiser Você entendeu? Pode puxar Pra quem você quiser Lógico Quando você faz Um leasing Que você tá alugando O caminhão da empresa Você vai prestar Serviço Aquela empresa Ela necessita Que você Preste serviço Aquela empresa Você tá preso? Não Você pode falar Não, não quero Desse jeito Não quero Mas é daquele jeito Que o sistema Da empresa funciona Não é que eles Amarram você Você que tá escolhendo Onde você quer ir Ah, mas É o financiamento Então se você Não tem crédito Pra comprar um caminhão E botar onde você quiser Daí você tem que Aceitar As condições Se você quiser entrar As condições Que 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 dá pra você Que dá pra você Uma coisa Que eu falo Pra vocês Que pra mim É amarrar Minha vida É comprar Um negócio Velho Que vive Em mecânica Por que que eu falo isso? Tem caminhão velho Na rodagem aí? Usado? Até o talo? Tem Só que eu não sei Mexer em caminhão Eu não sou um mecânico Você tá entendendo? Vou virar vocês pra mim Um pouquinho Eu não sou mecânico Se eu fosse mecânico Em tendência de mecânica Gostasse de levantar caminhão Final de semana E mexer com um caminhão E fazer isso Fazer aquilo Aí não importa Eu podia pegar um caminhão Com 100 anos de idade Eu ia deixar ele novo Porque eu sei fazer E gosto Você tá entendendo? Agora Se eu não sei apertar Um parafuso De radiador De alternador Que seja Por que que eu vou me meter Com coisa velha Pra sofrer? Porque Você tem A maior desgraça Na vida de um caminhoneiro Isso seja lá Em qualquer lugar do mundo Vocês podem perguntar Pra quem você quiser É mecânica Caminhão caiu em mecânica É boleto Pra pagar É não sei o que Você tem que É tempo perdido É E eu não tô falando De caminhão velho Novo Não tô falando De ninguém Só tô falando O que me perguntaram Lá Eu tô Tentando explicar aqui Senão a turma acha A gente tá falando Mal desse Daquele Que tem caminhão Não Eu se eu soubesse Mexer em caminhão Eu podia ter um caminhão De 100 anos de idade Nem sei se Existem né Caminhão de 100 anos Mas eu ia gostar Do que eu faço Ia saber fazer Ia deixar ele intacto Se eu não sei Eu tenho que ir pra um Que não vá na mecânica E graças a Deus O meu pretão nunca foi O meu azul nunca foi E o verdão nunca foi Só trabalhar e trocar óleo Mais nada Nem pneu nos caminhão Eu tive que trocar Nem deu tempo Então não tem coisa melhor Isso aí é liberdade Ah eu posso ir Eu posso ir aonde eu quiser Ok Então seu sonho Deve ser ir pra mecânica Por que que você não sai Da mecânica e vai viajar Porque não pode Porque não é do jeito Que a gente quer Aí não tá livre pra nada O caminhão quebra Você vai lá pra mecânica Lá e Você não queria tá lá Mas tá lá e aí Cadê a liberdade Não tem Então não funciona assim Bonitinho Do jeito que a turma Imagina Eu prefiro isso aqui galera Ter paz Um caminhão novo Se quebrar Ele tá na garantia Ele vai Vai ser Arrumado O que necessita Ser arrumado Não vai me custar Nada É disso que eu gosto Eu posso puxar Pra quem eu quiser Não tô amarrado A nada Não Ah mas Se você tem prestação No caminhão Você não pode ir pro Brasil Por duas semanas É lógico que eu posso Ir por duas semanas Galera Posso ir por duas semanas Posso ir por três semanas Você entendeu Não vai porque não quer Você entendeu É só querer É só querer ir Dá pra ir Dá pra fazer um monte de coisa E outra Se você Se você não faz dinheiro aqui Pra deixar Uma prestação Um mês Pago do caminhão Daí sai fora do negócio Daí você tá quebrado Você entendeu Amanhã ou depois Se eu quiser sair de férias Dois meses Eu deixo duas prestação Do caminhão paga E eu vou curtir Dois meses fora Um mês Você tá entendendo Agora se você não tem Duas prestação Do caminhão Pra deixar pago Pra ir curtir Umas férias Daí dá licença Daí cai fora do negócio Aí você não tá fazendo nada Não é nem pra se discutir Isso aí Você tá entendendo Tem que ter Tem que ter no mínimo Seis vezes A prestação do caminhão Seis meses antecipado Galera E você consegue Juntar isso Entendeu Então a liberdade Você tem Todo mundo tem O tipo de negócio Você vai ver O que cabe a você O que você quer fazer E o que cabe a você fazer E você vai lá e faz E você vai lá e faz A única coisa Que eu não faria Hoje É pegar Se eu quiser entrar no caminhão Se você tem crédito bom Tem aí seus 70 80 mil disponível Tu vai lá E compra um caminhão novo Compra um caminhão De entrada Se tiver 240 300 mil aí Pra gastar Se quiser descapitalizar Que eu não aconselharia Mas Se quiser Comprar tudo Dá tudo lá Se tiver só isso Aliás tem mais Vai saber Tem gente que tem O bolso fundo Voltando aqui Galera Acabou A bateria Mas então Eu tava falando pra vocês Galera Depende Se você quiser gastar Gasta Acabou Vai lá Compra Não aconselho Comprar caminhão velho Usado Ou caminhão novo Usado Pra mim Não serve Isso pra mim Mas o que é bom Pra mim Pode não ser Bão pra você E o que é bom Pra você Pode não ser Bão pra mim Isso é opinião Pessoal Você entendeu E O negócio de liberdade É isso aí Galera Você tem que ter saúde E tempo Nessa terra Pra você poder fazer E realizar Todos os seus sonhos O resto é resto Galera O resto é resto Não venha pro caminhão Achando que você vai ficar rico Não Não espere dinheiro Das coisas Quanto mais você fala No dinheiro E busca ele Mais ele foge Da sua mão Entendeu É assim Busque o que realmente Te traz prazer De fazer Busque a paixão No negócio Isso em tudo Isso em tudo Porque trabalhar pesado Não dá dinheiro Galera Assim já dizia o ditado Quem trabalha muito Não tem tempo De ganhar dinheiro No caminhão A gente trabalha muito aqui Não tem tempo E ganhar dinheiro Não É O negócio de ganhar dinheiro Ficar rico Essas coisas aí É O negócio da riqueza Galera É o É a hora O momento É As pessoas O seu trabalho Pesado Ardo Ele vai fazer o que? Vai fazer com que pessoas É É Que tem condições É Te vejam Você vai estar exposto Mas não que trabalhar pesado Vai te deixar rico Você pode trabalhar 100 anos no caminhão Pesado Você não vai ficar rico Você não consegue ficar rico Você é limitado O rico Ele aprende o que? A delegar Você não vê um rico Pegando no pesado O tempo todo Ele pode até pegar no pesado Ou já pegou no pesado No passado Mas agora não Ele tem a consciência De que ele precisa delegar As funções Então não adianta nada Você trabalhar pesado Querer ser rico Quando a oportunidade chegar Porque você é um baita trabalhador Você tem que aprender A delegar também Se você não sabe delegar Se você não sabe Distribuir funções Comandar uma equipe Você não vai chegar A lugar nenhum Você não nasceu Para aquilo ali Você vai ser um grande trabalhador Só isso Mas nada Você entendeu? Então é O negócio da riqueza Essas coisas São momentos na sua vida Que vão passar Que vão passar E aí você vai pegar ou não E tem muita gente que pega E aí acaba falhando Por quê? Porque ele é um bom trabalhador Mas não Não serve para delegar Não serve para Para distribuir funções Para negociar Você está entendendo? Então isso aí acontece muito também Eu já vejo muito trabalhador Que não serve para ser empresário E vejo muito empresário Bom Que não serve para trabalhar Mas é um baita de um empresário Sabe delegar funções Sabe negociar Tem visão Para negócio É isso aí Se trabalho pesado Desse dinheiro O burro só andava De correntinha E por serinha de ouro Não é? É isso aí galera Faça o que ama E o resto é resto O resto vem O resto vai vir Com fé em Deus Vai vir o necessário Para que você tenha Uma vida boa E é isso aí É só não ter preguiça E ter disciplina Disciplina supera Motivação Supera talento Supera tudo Quem tem disciplina Qualquer negócio Qualquer negócio que fizer Vai ser bem sucedido Tá bom galera Que eu faço Eu tenho um dia sim Um dia não Estou em casa Mais o final de semana Então Você quer mais liberdade De dizer Dirigindo caminhão Difícil achar Tá bom É o sonho de qualquer Over the road Que é o cara que faz Viaja com caminhão É estar em casa Toda semana Podendo ganhar A mesma coisa De quem tá Pra estrada Três semanas Quatro semanas Era o meu sonho também Eu tô buscando essa rota É muito tempo E Só que é difícil de entrar Tudo que é bom Demora Você tem que ter persistência E não desistir E saber Conhecer as pessoas Certas Da área Aí sim Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Com o dono da Ultimate Que é o Carrier Que tem as carretonas Que tem as carretas Que tem as cargas Onde meu caminhão É fechado lá Então Em breve Eu sou muito amigo dele Ele quer fazer um vídeo Ele perguntou pra mim Ele quer ir pra um restaurante Brasileiro Que tem ali Na região de Bois E daí Vamos lá Vamos fazer um vídeo Só tô esperando ele vir pra cá E aí Eu vou fazer um vídeo Com ele E cada gente boa Amigão meu A gente Fala muito No telefone E Se tornamos aí Grandes amigos E é isso aí galera Amizade boa E Com pessoas boas E da sua área Do seu ramo Você entendeu? Você Vai longe Tá bom? Então eu vou fazer um vídeo Com ele Porque ele quer fazer um vídeo Então eu vou fazer um vídeo Com ele Quando ele estiver na área Positiva Galera Fiquem com Deus Abração a todos E até a próxima Galera Tudo de mão E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL